Fala pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui gravar mais um vídeo pra vocês E hoje eu só vou tentar abrir um pouquinho a sua mente Vou falar sobre motivação Vou te explicar um pouquinho sobre o que é motivação A motivação, pessoal, é um combustível Vocês gravem muito bem isso na sua cabeça É ela que nos move É a energia que impulsiona aquela sensação de nos estar vivos Por isso é fundamental, pessoal, estar sempre motivado Sempre, mesmo diante dos desafios, das adversidades Que a vida nos reserva no dia a dia A motivação, ela pode vir de diversas fontes Pode ser um exemplo dentro de casa Ou mesmo no local do seu trabalho O ideal é que ela venha de dentro de você mesmo Por isso é importante desenvolver trabalhos Que explorem seu autoconhecimento Conhecer-se é a melhor forma de se motivar Olha que legal isso, pessoal Mesmo assim, buscar motivação em outras pessoas Pode ser um processo inspirador Para que você se mexa E finalmente tire do papel Aquele projeto que deixou dentro da sua gaveta Inspire-se todos os dias ao acordar Diga, hoje é o dia mais feliz da minha vida Hoje eu sou forte Hoje eu posso Eu me amo Eu me aceito Eu sou lindo ou linda E continue fazendo isso todos os dias Pois todos os seus dias vão ser diferentes Pode ter certeza Nada e nenhuma energia negativa irá te pegar Você vai ter mais ânimo para viver E enxergar o mundo diferente Seja diferente você Se valorize e grave isso no seu subconsciente Fazendo esse exercício todos os dias E sinta esse poder que você tem E que está adormecido aí dentro da sua mente Olha Essa Se vocês pegarem todos os dias Todos os dias, sabe Ao invés de reclamar Que hoje as pessoas Elas só reclamam As pessoas Elas só sabem ver o lado negativo das coisas As pessoas Elas esquecem que ela tem perna Elas esquecem que ela tem braço Esquecem que tem mão Esquecem que falam Que enxergam Que respiram Muitos queriam estar aí no seu lugar Muitos Tem muita pessoa que está aí Acamada Tem muitas pessoas que estão no leito do hospital Tem muitas pessoas Que estão aí sentadas em uma cadeira de roda Querendo ter perna para poder andar Trabalhar Correr atrás Enquanto você está aí Só reclamando da sua vida As vezes eu vejo postagens Eu vejo postagens De pessoas que A gente olha assim Tem muita energia nessa pessoa A gente fica até emocionado Porque eu falo do fundo do meu coração Com vocês, pessoal Vamos mudar Vamos pensar um pouquinho mais em si mesmo Esquecer Quem está ao seu arredor Que só quer te sugar Só quer ver seu mal Sabe Vamos olhar no espelho Olha no espelho E fala que você se ama Dê o melhor de você E quando vem aquelas energias ruins Pensa nessas coisas que eu te falei Pensa nessas pessoas que estão sofrendo Eu vejo pessoas fazendo postagem Que é ali forte Sabe Com aquela energia Tem braço Tem perna Respira Ah, eu vou me matar Eu vou Eu estou sofrendo Eu sei Que isso é um problema Que a pessoa às vezes está passando Uma dificuldade Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Para você que está aí Com essa crise de depressão De ansiedade Com aquela sensação ruim Grave isso na sua cabeça Eu estou fazendo isso para te ajudar Eu estou fazendo isso para você Eu estou fazendo isso por você Porque Eu estou vendo muitas pessoas As pessoas querem se suicidar E não estão pensando Ela está esquecendo de se ver no espelho Essa pessoa está esquecendo de se olhar Às vezes é por causa de namorado Por causa de marido Porque é isso e aquilo Sabe E só fica Ah, eu é Meu marido me deixou E aconteceu isso E aconteceu aquilo E só reclama Esquece de olhar para o espelho E falar Eu posso Eu me amo Eu vou conseguir Independente se eu estou com ele Ou se eu não estou Se eu estou passando por isso Ou aquilo Pessoal Eu sou subconsciente E automaticamente Pessoal Isso não vai ser nada Nada bom para você Faz um teste Faz um teste Eu não preciso te penutizar Eu não preciso nada Você mesmo sozinho Faz um teste Acorda num dia Ou Até que você Qualquer coisa que você for fazer Você fala Fica desanimado Fala Ah, eu não vou conseguir Isso não é para mim Sabe Eu não Você já está jogando para o universo O universo está entendendo Que aquilo lá não é seu O seu subconsciente está gravando Não Ele está te mandando a mensagem Que você está mandando para ele Ele grava tudo Que você manda Pessoal Subconsciente É poderosíssimo Gravem isso Em sua mente Tudo que você fala Tudo que você faz Ele grava Um exemplo Se você falar Você quer um carro Você deseja ter aquele carro Você não pode falar Ah, eu vou Eu vou ver se eu consigo Sabe Triste, desanimado Ah, eu acho que eu não E diz aí Nossa, eu nunca vou ter um carro Desse pronto Você já está jogando Merda no ventilador Você não vai conseguir Nunca mesmo Você tem que falar A diferença E falar Nossa Esse carro é meu Esse carro é meu Ele já é meu Que você vive E nunca vai ter um carro E nunca vai tirar aquele cabreço Que está fechado aqui Que você só está enxergando reto Sabe Você vai expandir sua mente Às vezes você fala Nossa, eu ganho bem pouco Eu ganho um salário mínimo Eu ganho O que eu ganho Dá para pagar o aluguel Já parou para pensar Que se você não está com os olhos fechados Às vezes você focou nisso Você acostumou com essa vida Você está absorvendo isso Para a sua vida E para assim Está bom Então está tranquilo Estou pagando meu aluguel Estou, sabe Comprando as coisinhas de casa Às vezes eu vou ali E saio Está bom isso para você, pessoal? Responda para você mesmo Isso daí só está bom? Às vezes por você absorver Essas energias O universo nunca vai entender Que para ele está bom O que você está tendo ali no momento É ótimo Então está feliz, está bem Sempre quer mais, sabe Sempre pedir as coisas com vontade Sentir a energia Falar eu posso, eu consigo É meu Aquele carro é meu Aquela casa é minha E sinta Respira fundo e solta E fala É meu já Eu já conquistei Entendeu? Você pode ter certeza Que isso vai chegar E se você ganha pouco Você tem um salário mínimo Faz esses exercícios Que eu falei aí Que a sua mente Ela vai abrir Às vezes você pode ganhar Um salário mínimo Mas você pode vender Uma coisa aqui Você pode Vender uma coisa aqui Às vezes essa coisa Começa a expandir tanto Opa, eu não preciso mais Daquele emprego ali Para ganhar um salário mínimo Entendeu? É uma coisa que está aqui, pessoal Está aqui Eu sou hipnoterapeuta Transformacional Eu quero te ajudar A transformar a sua vida também Assim como eu estou Transformando a minha É simples Mas para isso acontecer Você tem que querer É igual hipnose Todo mundo tem um problema Todo mundo tem um problema Eu posto na minha página Eu posto no YouTube Eu vou dar de presente Uma sessão para cinco pessoas Eu não posso fazer isso com todo mundo De cinco É duas Que chama É uma Eu não posso Obrigar a pessoa A forçar Entendeu? Então Eu estou aqui gravando Esse vídeo Porque eu quero te ajudar Eu quero que você Mude de vida Assim como eu estou mudando A minha Eu estou transformando A minha vida E eu tenho certeza Que se eu estou fazendo isso Eu estou botando Minha cara tapa É porque é real É verdade Acredite Confie Dê o melhor de você Todos os dias E se precisar de alguma coisa Deixa aí embaixo Nos comentários Escreve lá alguma dúvida Que você tiver Algum momento que tenha passando O que eu puder fazer Eu vou responder todo mundo Eu vou te ajudar Pessoal Tá bom? E me ajudem compartilhando Esse vídeo Que eu sei que pode ajudar pessoas Às vezes você pensa que não Mas você compartilha Tem uma pessoa Às vezes você não está precisando Um momento Mas quem assistir Vai estar precisando E você pode estar salvando Uma vida Porque as palavras Têm força Foi o que eu acabei de falar E o que eu estou falando aqui É para entrar na sua mente E mudar A sua vida Então pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês me ajudem Dando like Que vocês compartilhem Que vocês ativem o sininho Para ficar por dentro Porque todo dia Eu vou tentar fazer o máximo Eu vou conseguir Olha para você ver Eu vou tentar não Eu vou conseguir Fazer vídeo para vocês Mas eu preciso de vocês Que me ajudem aí Para me incentivar cada vez mais Me deixar mais forte Fortalecido E me mostrar que eu estou No caminho certo Espero que vocês tenham gostado Muito Eu sou Robert Lee Hipnoterapeuta transformacional E o meu contato WhatsApp É só mandar mensagem lá É o 19 É o 19 98233535356 Tá bom 82335256 Desculpa pessoal É que é número novo também Que a gente está tendo Então eu estou passando Uma transição também Que eu tenho uma fábrica De rede de tela E aí eu estou fazendo Essa transição Então eu já estou com um número Também Que eu já estou atendendo pessoas Estão me chamando Pelo meu Esse WhatsApp Que eu estou passando Para vocês aí Que já é Para ter atendimento Isso está me deixando Muito mais energizado Mais feliz Porque tem pessoas Confiando em mim Porque às vezes Eu me conhecia Sabia quem que eu era O meu jeito Você vê meus vídeos Antes aí Eu bebia Eu fumava Eu não estava nem aí Sempre fui responsável Sempre fui Mas assim Eu bebia Eu fumava E fumar Eu parei em dois dias Fazendo a auto hipnose Em mim mesmo Beber Eu coloquei na minha mente Que no momento Eu não quero Eu não fiz promessa Eu não precisei nada É minha mente Eu falei Agora não é o momento Eu estou focado Em outra coisa Eu não quero isso Por enquanto É lógico Eu posso sentar Numa mesa Tomar uma cervejinha Se eu quiser Sabe No social Mas eu não quero Eu sabe Eu mudei meu pensamento Meu foco é outro Entendeu Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu vou repetir o telefone Aqui do WhatsApp 199-8233-5256 Tá bom? Robert Lee Hipnoterapeuta transformacional Tentando mudar a sua vida Um abraço E tchau 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 Tchau